A Transfiguração, Sinal Concreto do Amor de Deus Papa Francisco, A Transfiguração, Sinal Concreto do Amor de Deus A Igreja recorda nesta sexta-feira os acontecimentos no Alto Monte, com Jesus revestido de luz e glória. Recapitulemos algumas reflexões do Papa sobre a transfiguração e seu convite a nos tornarmos lâmpadas para levar paz e serenidade à vida dos homens. Uma aparição pascal antecipada, mas também dom de amor infinito de Jesus que mostra a glória da ressurreição. Um vislumbre do céu na terra. Em seu magistério, o Papa Francisco se deteve muitas vezes sobre o significado da transfiguração, festa celebrada no dia 6 de agosto, porque, segundo a tradição, teria acontecido 40 dias antes da crucificação. 40 dias antes da festa da exaltação da cruz, 14 de setembro. Subindo a montanha junto com Pedro, Tiago e João, Jesus mostrou a sua glória, transfigurando-se e resplandecendo de luz, colocando-se depois em diálogo com Moisés e Elias. Francisco, no Ângelos de 28 de fevereiro de 2021, explica que as trevas não têm a última palavra, que diante dos grandes enigmas da vida, somos chamados a voltar o olhar para Cristo. Então, precisamos de outro olhar, de uma luz que ilumine profundamente o mistério da vida e nos ajude a superar os nossos esquemas e os critérios deste mundo. Também nós somos chamados a subir ao monte, a contemplar a beleza do ressuscitado que acende centelhas de luz em cada fragmento da nossa vida, ajudando-nos a interpretar a história a partir da vitória pascal. O Senhor, afirma por sua vez no Ângelos de 17 de março de 2019, mostra-nos o fim desse percurso, que é a ressurreição. A beleza carregando a própria cruz. Portanto, a transfiguração de Cristo indica-nos a perspectiva cristã do sofrimento. O sofrimento não é um sadomasoquismo, é uma passagem necessária, mas transitória, para um ponto luminoso como o rosto de Cristo transfigurado. Subamos ao monte com a oração, a prece silenciosa, a oração do coração, a oração, sempre à procura do Senhor. Permaneçamos alguns momentos em recolhimento, um pouquinho todos os dias. Fixemos o olhar interior na sua face e deixemos que a sua luz nos invada e se irradie na nossa vida. E é no descer do monte, repletos da luz recebida, que se cumpra a missão de quem crê. Com efeito, é no rosto luminoso de quem reza, na chama que se acendeu no coração, que se pode iluminar a vida dos outros, testemunhando a verdade e a fé. Acenda pequenas luzes no coração das pessoas. Ser pequenas lâmpadas do Evangelho que levam um pouco de amor e de esperança. Esta é a missão do cristão. Transformados pela presença de Cristo e pelo fervor da sua palavra, sublinho Papa no Ângelos, de 6 de agosto de 2017, seremos sinal concreto do amor vivificador de Deus por todos os nossos irmãos. Sobretudo por quem sofre, por quantos se encontram na solidão e no abandono, pelos doentes e pela multidão de homens e mulheres que em diversas partes do mundo são humilhados pela injustiça, pela prepotência e pela violência. A Transfiguração, o último Rafael A festa da Transfiguração do Senhor contada e vivida através da última obra-prima de Rafael, preservada na Pinacoteca do Vaticano. O rosto de Cristo, transfigurado pela luz resplandecente como o sol, é provavelmente o último rosto delineado pelo pincel de Rafael Sanzio, antes de sua morte prematura aos 37 anos, em 6 de abril de 1520, atribuída a febres de malária. Precisamente aquele olhar poderoso que com sua carga vital atrai quem se detém diante da grande pintura da Transfiguração na sala 8ª da Pinacoteca Vaticana acompanhou o trânsito, os últimos momentos da vida terrena do grande pintor renascentista. A pintura foi, de fato, colocada ao lado do leito de morte de Rafael. Vassari recorda como o contraste entre a vitalidade da obra e o corpo sem vida fizeram a alma explodir de dor. E é sempre o autor de vidas quem define a Transfiguração como a mais celebrada, a mais bela e a mais divina, entre as tantas pintadas por Rafael. Encomendada em 1516 para a Catedral de São Justo, em Narbonne, pelo então bispo, o Cardeal Diúlio de Médici, futuro Papa Clemente VII, juntamente com a Ressurreição de Lázaro, pintada por Servartiano del Piombo e agora preservada na National Gallery, a obra permaneceu na Itália, onde foi colocada na Igreja Romana de São Pedro, em Montório. Após o Tratado de Tolentino, em 1797, foi levada pelas tropas de Napoleão para a França e depois restituída em 1816, quando passou a fazer parte das coleções pontifícias. Em uma composição teatral que se vê os personagens dispostos em duas plataformas cênicas, Rafael conecta dois eventos da vida de Cristos, narrado sucessivamente pelos evangelistas Marcos, Mateus e Lucas. No alto do Monte Tabor, representa a transfiguração, embaixo, a cura da criança possuída. Os gestos efáticos, o dinamismo das figuras e a utilização de múltiplas fontes de luz favorecem um intenso envolvimento emocional. No alto, em um céu onde se alternam brancos intensos e tênues, azul, cinza e amarelo, Cristo tem um rosto irradiante e suas vestes brancas são brilhantes. Ele está rodeado por Elias e Moisés, que conversam com ele, enquanto Pedro, que alguns momentos antes havia pedido para fazer três tendas e permanecer na montanha, junto com seus companheiros Tiago e João, estão por terra. Fica assombrado com a visão de uma nuvem que os envolve e pela voz do céu que diz Este é meu filho muito amado, ouvi-o. A esquerda, duas figuras assistem à cena, talvez os santos Justo e Pastor, padroeiros de Narboni, recordados pela igreja no dia 6 de agosto, na solenidade da transfiguração, ou Agapito e Felice, diáconos de Sisto II, martirizados com ele no mesmo dia. A luz crepuscular que remete à pintura veneziana separa a solenidade da transfiguração da contrastante, perturbada, escura, quase caravagiana e realista cura dos possuídos ao pé da montanha. Os apóstolos e os familiares do menino possuído pelo mal, tensos e contrariados, são divididos em grupos opostos, gesticulando em poses agitadas e expressivas. Durante séculos, pensou-se que as duas cenas eram atribuídas a mãos diferentes. Rafael na parte superior, Edil de Romano na parte inferior. A maior parte dos estudos atribuiu para ambas a autoria de Rafael, mas a questão permanece em aberta. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e seu comentário e inscreva-se no canal. Deus abençoe a você e sua família. Até o próximo vídeo! Amém!